Salve, salve, torcedor Tricolor, torcedor Tricolor, vamos falar hoje sobre ele, né? Jubinha, não tem jeito, vontade regressiva pra sua saída do esporte, fez mais um jogo e pode fazer dois ou um jogo agora pra poder ser liberado para o esquadrão de aço. E o torcedor do esporte tá desconfiando que ele tá forçando a barra pra poder vir antes. Será? A gente vai falar sobre isso, iremos esclarecer melhor essa situação, iremos falar também sobre o que disse o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, acerca do projeto do Bahia com o Grupo City, sobre o momento atual. Bora que bora ver mais um conteúdo aqui no canal Bem Papai. Fala nação, Tricolor, ligado, dando som mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão Tricolor, com as últimas informações, quadrão de aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativo, seguindo no mínimo três conteúdos por dia aqui no canal, você tá ligado? Claro, compartilha com geral pra dar aquela moral muito importante pra gente. Ontem foi mais um dia de ação Esquadrão da Solidariedade, tá rolando a todo vapor, meu povo. Tanto no Instituto Unimed, na sede da Unimed, quanto também na loja Esquadrão, principalmente na loja Esquadrão, porque o Bahia tá promovido ações frequentes aí com jogadores do time masculino, jogadoras do time feminino. E ontem tivemos a presença da Mila Santos e do Resende, né, pra poder atrair a galera. A galera chegou junto, doando um quilo de alimento pra poder ganhar um copo, tá? Aí, ó, mais um dia de loja lotada, Resende e Mila Santos foram os atletas que marcaram presença hoje na Esquadrão da Solidariedade. A campanha seguirá arrecadando alimentos no local e na sede da Unimed. Até a próxima semana, um quilo é igual um copo, bora? Vamos ver o registro aqui de como foi esse dia novamente especial. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, mais uma vez, parabéns para o Bahia pela iniciativa da Resende, Mila Santos, aos outros atletas que foram aí nesses últimos dias e a ação continua a todo vapor, tá? Com relação ao elenco, né, e aos atletas que ficarão disponíveis. Vai dar uma acessada aí, provavelmente, nesse final de semana. Por quê? Depois do treinamento que vai acontecer no Centro de Varejo de Macedo, hoje tem a viagem já pra BH, pra Minas Gerais, pra poder fazer essa partida contra a equipe do Atlético Mineiro, tá? Então, por conta de logística aí, deve dar uma brecada na participação dos atletas da equipe profissional. Gente, vou falar de Luciano Juba, né? Porque o atleta fez mais uma partida vestindo a camisa do esporte, né, dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, dessa vez fora de casa, contra a equipe do Tom Benzzi, né? E ouviu nas redes sociais muita coisa, né? Como esse comentário aí do torcedor falando, que se lasca o Luciano Juba, ele é jogador do Bahia. O esporte tá bem rancorosa aí com o Juba por conta dessa situação, envolvendo o esquadrão, né, desse acordo aí, através do pré-contrato. O outro torcedor comentou o seguinte, tá insalubre demais assistir esse jogo do esporte. Trezeiro de passe, criação quase nula, Love perdendo gols claros, Juba só com a cabeça no Bahia. Tudo contra o poderoso Tom Benzzi. Foi essa crítica aí do torcedor. Teve um outro que pontuou também uma questão, que eu acho que vale a pena a gente trazer à tona. O Thiago falou aí, ó, o Juba vai sentir falta do esporte e o esporte sentirá falta de Juba. Eu acho que mais o esporte sentirá falta de Juba do que Juba sentirá falta do esporte. Mas, enfim, cada qual com o seu carro, cada um com a sua opinião. E o ponto central que eu queria trazer à tona aqui pra vocês, que eu queria destacar aqui pra vocês, é esse, meus amigos. O Sport Clips postou ali um trecho do jogo, que eu creio que não tem problema da gente trazer aqui, né? Ó, vou trazer aqui pra gente poder ver. de Juba ali, ó, tirando uma bola e depois, né, xingando, reclamando, exaltado ali. Alguns pensando que era com arbitragem, depois, aparentemente, detectaram que essa situação era com os atletas ali da equipe do Tom Benzzi, que vinham aquecendo e tudo mais. Mas o fato é que foi uma situação, uma ocasião importante e perfeita pra os torcedores do esporte falarem sobre o fato dele querer levar o terceiro cartão amarelo. O Juba tá pendurado e se levar o terceiro cartão amarelo, ele tá fora do próximo jogo do esporte. Aí, ao invés de ter dois jogos ainda pra poder se despedir, ele teria só mais um. E aí o Arthur fala doidinho pra levar o terceiro amarelo, o Du falando falsa no cartão, afim de ir logo pro Bahia, de ser rei ainda, gasta ele até ir pra Bahia mesmo. meu sonho é que ele tomasse amarelo nesse lance, motivo que todo mundo já sabe, forçando o cartão pra não jogar com o Guarani e esse PDP. Enfim, a maioria chegando a essa conclusão, chegando a essa conclusão através da reação aí do Luciano Juba. Só pra poder situar você, torcedor do Tricolor, que talvez não esteja acompanhando a Série B, não sabe nem o que tá acontecendo por lá. Eles enfrentaram o esporte, fez a equipe da Tom Benzzi no dia de ontem. O próximo desafio é esse contra o Guarani, na próxima sexta-feira. E aí, depois disso, teria supostamente a despedida de Juba contra o Ituano na outra sexta-feira, no dia 25. Por que supostamente, Barbasco? Porque se ele levar cartão nesse jogo contra o Guarani, ele não joga contra a equipe do Ituano. E aí já poderia acelerar o processo de vinda. Caso tivesse, evidentemente, todas as liberações necessárias. Mas a questão central é que não é do perfil de Juba fazer esse tipo de situação. Não é do perfil de Juba ficar forçando cartão ou algo do tipo pra poder, né, adiantar o seu lado, olhar pro seu próprio umbigo, tá? Mas é importante a gente trazer essa informação e situar você, né? Situar na Sintro Colô. Que se ele levar o cartão amarelo contra o Guarani, ele não joga contra o Ituano. E aí ele não teria essa despedida na ilha do retiro, né? É até o momento a despedida que eu acredito que tem tudo pra ser melancólica pela reação que a torcida vem tendo com ele ultimamente, infelizmente, né? Porque é uma coleta que tem ajudado muito o esporte, tem sido uma peça fundamental. Eu acredito que a despedida dele não deve ser tão interessante assim, não. Então vamos aguardar aí pra ver o desdobramento dessa história envolvendo o Luciano Juba. Pra fechar o nosso contato colô de hoje, a Semineto, ex-perfeito de Salvador, falou sobre o momento do Bahia, o Grupo City e muito mais ali. Já que você falou do Bahia... É, a minha pergunta é essa. Tá satisfeito? E também com o City, o Grupo City. Vamos lá, vamos lá. Ninguém tá satisfeito com o campo. É verdadeiramente satisfeito. Se é que tá satisfeito, eu tô satisfeito, porque futebol tem que ser alegria, tem que ser prazer. A gente vai pra Fonte Nova ou assiste o jogo na televisão, a gente quer ganhar. Então assim, eu não tô... Ah, Neto, você tá feliz? Não tô feliz. Não tô feliz. Mas acho que há um processo novo, que é a chegada do City. Que talvez leve algum tempo, como eles próprios disseram, para se consolidar. Então, eu vejo os comentários nas redes sociais dos torcedores, às vezes dá vontade, e ali no Instagram... Fora a paiva! Pois é, às vezes dá vontade, tá certo? Mas eu paro, penso de gole, olha, vamos dar mais um tempo. Claro, o Bahia não pode, de jeito nenhum, pensar em cair. Mas se você for ver o Botafogo, o Botafogo fez uma SAF, o primeiro ano, o time penou. Maturou ali, né? Tá certo? Penou, não teve negócio de libertadores e tal, e agora é líder do Campeonato Brasileiro. O Grupo City é um grupo internacional de futebol, não posso acreditar que vai chegar num time de massa, como o Bahia, e simplesmente vai deixar o time cair e acabou. Então, assim, eu, apesar de, assim, muitas vezes, querer também me manifestar, de, como todo torcedor, xingar, brigar, se chatear, entendeu? Aí eu pego, ligo para Silvio Piero, meu amigo, ex-secretário aqui de Salvador, e aí Silvio, ele já fora a paiva! Fora a paiva! Fora a paiva! Então, assim, eu acho que tem um processo, mas que, é claro, o City podia, tem que ter atenção para não nos deixar chegar nas últimas rodadas, naquela coisa de penar para cair. Eu acho que a decisão de fazer a SAF foi correta, é quase inevitável, principalmente para um time do Nordeste, porque a diferença entre o futebol, os investimentos do Sul e do Sudeste é outra para aqui. Então, o Internacional, o Grêmio, o São Paulo, o Palmeiras, o Corinthians, o Flamengo, talvez possam se dar o luxo de não fazer e ainda assim sobreviver com orçamentos e folhas milionárias. O Bahia e os times do Nordeste é mais difícil. No primeiro prisma que o senhor participou, a gente fez a pergunta porque estava em muita discussão a questão da cor do senhor. Já foi por um pouco de SM, mas enfim, ele trouxe pontos de vista, é sempre relevante trazer opiniões externas como essa de SM, não só como um torcedor que ele é, mas pela amizade que ele tem com o Benitani e tudo mais. Então, está aí a opinião dele. Fala nos comentários o que você acha, o que você pensa sobre a situação de Juba, sobre a SM Neto. Você acha que Juba deveria forçar um cartão? Não é da característica dele, mas enfim, o espaço está aberto nos comentários também para você comentar. Beleza? Estamos juntos, até a próxima. deixa o like, se inscreve, ativa o sino e compartilha. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais do Nordeste e você, papá.